E o papo hoje é sobre produtos usados e vencidos. Vou te contar se eu usei até o final ou não e se eu compraria ele novamente. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Chegou a hora de compartilhar com você minha opinião, o meu uso até o final de alguns produtos e vou te mostrar e vou te contar o que eu achei sobre eles. Nenhum deles eu fiz resenha. Então assim, o que eu vou falar vai ser uma micro resenha do que eu achei nesse produto, tá legal? Sabonete líquido. Adoro sabonete líquido, amo de paixão. E o que eu amo de paixão demais, demais é a marca Marrogani. Eu adoro essa marca e ela tem uma proposta muito legal. Seus vidros são lindos, a embalagem é maravilhosa. Sabe aquele sabonete que você pode botar no lavabo, pode deixar lá enfeitando, ele vai fazer uma composição linda. Tem de todos os modelos. A Marrogani faz o que? Ela tem os refis. Então assim, esse aqui é o refil do English Rose. Ele tem 1,200 litro de sabonete líquido. Então o que você faz? Não jogue fora a sua embalagem, fofa. Você guarda, vai lá na Marrogani, compra a sua fragrância preferida e vai lá e enche o vidrinho. O quanto negativo que eu acho desse sabonete líquido é que a quantidade eu acho pouca. 1,200 litro eu acho que não comporta a utilização. Primeiro porque é um sabonete que você pode carregar pra lavabo, mas também é um sabonete pra banho, né? Então se você for pensar, ele acaba rápido. Isso seria legal, tipo aquelas garrafinhas de amaciante, né? De 2 litros que tu pega assim e já enche tudo. Eu acho que seria legal. Mas aprovadíssimo. E se eu compraria ele novamente? Com certeza. E o Boticário tá sempre fazendo campanha, né? Você entra no site, se cadastra, vai lá, recebe um produto pra você conhecer. E junto você ganha desconto pra adquirir outros produtos. Eu caí na tentação, obviamente, né? E comprei esse sabonete líquido da linha Cuide-se Bem. Que foi a linha que eles lançaram. Então eu ganhei o hidratante, né? Pelo cadastro. E tinha esse sabonete líquido que é o rosa e algodão. E eu achei assim um perfume muito gostoso. Que é o perfume floral, que é o que eu gosto, né? Ele, infelizmente, eu acho que é uma quantidade pouca, né? Eu não tô satisfeita. Ou eu quero muito, ou eu quero pouco. Mas como são objetivos diferentes, nesse caso aqui, eu acho que é pouco. São 150ml. Então, assim, acabou muito rápido, né? Ele faz uma espuma muito boa. Principalmente quando você usa com esponja, né? Que acaba segurando um pouco o desperdício. Ao invés de você usar ele puro. Então é aquela espuma super abundante. Mas, realmente, ele rende bastante. Mas eu ainda acho que 150ml é pouco, tá? Bom, se eu comprar ele novamente? Sim, compraria ele novamente. Aprovadíssimo. Muito, muito perfumado. Amei o resultado. Inclusive, a pele fica bem macia. Quem usa sapato fechado, precisa ter um cuidado a mais na hora de ficar o dia inteiro calçado. O produto que eu vou te mostrar é um produto que eu já uso há muitos anos. Muito, muito tempo. Então, pra quem usa um escarpão o dia inteiro, pra quem usa uma bota o dia todo, nem precisa ser o dia todo, né? Basta você ficar algumas horas com ela e o pé já fica abafado. Então, olha, por muitos anos eu usei esse produto aqui, ó, da Tênis Febbaruel. E esse aqui é da linha Uama. Hum, a gente... Eu não usava, tá? Esse da linha Uama, não. Eu usava o comum. Acho que é um azul, se eu não me engano. Que era o tradicional, né? Eu acho que é um azul. E aí, eles depois lançaram o verde, depois lançaram o de menina. Afinal, né? De menina, de florzinha. E com cheirinho de florzinha também. Então, muito perfumado. Super perfumado. Então, é aquilo que você coloca no pé, bota a meia, calça o tênis e vai. Quando você tirar a meia, você vai perceber que tá cheirosinha. Então, é a mesma coisa com o seu escarpão. Na hora que você vai enfiar o pé, você vai perceber que com o uso, você vai deixar o seu sapato perfumado. Um ponto negativo é que ele deixava o meu pé ressecado. Então, eu observava que a parte da cutícula ficava aquilo assim, meio russo. nada que um hidratante para os pés não resolvesse. Isso inviabiliza a compra? De forma nenhuma. E a Tênis Bebaruel é uma marca antiguíssima no mercado, que tem, assim, um nome, que tem uma qualidade muito boa. E quem não gostar de aerosol, tem o empole, tem o talquinho. Ou seja, muita opção. O talco, inclusive, é até mais antigo do que o aerosol. Então, assim, tem muita opção. Aprovadíssimo. E com certeza, comprarei novamente. E dessa vez, eu trouxe um produto vencido. É esse aqui da Dove. Ele é da linha Dermacirius. Dá uma olhadinha nele aqui. Ele tem umas letrinhas empateadas. Bom, o que que acontece? Esse aqui é um produto específico. É uma pomada que você passa no cotovelo. Ah, elas bem ásperas. Então, cotovelo, joelho, calcanhar. Bom, eu utilizei esse produto e eu observei que a minha pele não absorveu essa pomada. Então, o que acontecia? Eu passava e eu ficava com o cotovelo brilhando. Eu ficava com o joelho com aquela pomada parada ali. E o calcanhar também. Bom, ele foi passando e eu fui vendo que não tava legal. Não vou usar. E deixei ele de lado. Um belo dia, eu falei, bom, deixa eu mexer nele, deixa eu ver como é que tá. Bom, e aí eu fui ver como é que tava e ele simplesmente compactou aqui dentro. Além disso, ele tá com cheiro de ranço, né? E aí eu fui observar e vi que o produto tava vencido. Bom, se eu comprar ele novamente? Não. Eu não aprovei o produto e não compraria ele novamente. Então, é isso. Esses foram os produtos que eu usei até o final e o produto que venceu que eu trouxe pra você a minha opinião, qual foi a minha experiência com o produto, se eu gostei dele, se eu não gostei, se eu compraria novamente ou não. Era isso que eu queria trazer pra você. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. É super importante pra ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, está na hora de você se inscrever. Tem sempre novidade por aqui e você vai ficar por dentro de tudo. Então, você clica no botão vermelho que tá escrito aqui embaixo inscrever-se e já faz parte do canal. Ah, e não esquece de clicar no sininho. Ele vai te avisar toda vez que tiver novidade, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Aí você clica, assiste e fica por dentro de todas as novidades, tá? Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.